Você teve Covid numa fase seríssima, estado grave, na verdade, e tem essa memória brilhante. Você contraria toda a medicina. Como é que é? É o Covid que eu falei. Eu tô aqui por misericórdia divina e graça da Dra. Ludmila, né? Bati na trave. Até hoje eu quero de verdade, espiritualmente, que Deus consiga soprar no meu ouvido o porquê que eu não fui. Que eu queria, naquela noite é nossa, eu tava tão feliz com aquele programa. Eu queria tanto aquele programa à noite, eu queria tanto que desse certo. E, de repente, não é o que você quer. Aí me tirou de cena, achei que eu ia ficar ruim, mas não que eu ia ficar mal e 85% com o montonado, 22 dias de UTI. Fiquei seco, só voltei a andar graça ao Instituto Lucy Montoro, onde minha perna ficou no robô durante dois meses lá, fazendo aquele movimento preso. Perdi o movimento da perna direita. Então, graças a Deus, eu sou um sobrevivente. Perdi o movimento da perna direita.